Fala galerinha, tudo bom? Eu sou o Thiago do Gesso Artilar, hoje eu estou aqui mais uma vez e dessa vez é o último vídeo do ano. Eu queria agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa comunidade do Gesso Artilar, a todos vocês que são inscritos do canal, que seguem também a nossa página no Facebook e no Instagram, Gesso Artilar com 2F. E para você que está vendo nosso canal pela primeira vez, comente livremente, se inscreva no nosso canal, faça parte dessa comunidade, porque a gente tem várias coisas legais e nesse próximo ano agora a gente também tem muitas novidades, alguns quadros diferentes que a gente vai fazer para o nosso canal para você, tá bom? E o nosso review de hoje é dessa belezinha aqui, GLM40 da Bosch Treinalizer. Por que tem uma Treinalizer? O que ela vai trazer de bom para a gente ou não? Está vendo? A gente está com fone de ouvido aqui, a gente está procurando melhorar um pouquinho mais o áudio para a gente poder fazer legal, tá bom? Então, GLM40 da Bosch, vamos ao review! Bom, eu vou colocar as dimensões dela ou aqui ou aqui, as dimensões que a Treina tem, mas basicamente olha o tamanzinho dela, ela tem 10 centímetros por, acho que é 4.7 ou 5 centímetros, que eu vou colocar aqui. Ela é bem pequenininha, sabe? Ela cabe certinho no nosso bolso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui tem duas pilhas, ó, pilha AA, aquela pilha palitinho, está vendo? O que a gente coloca nela? Geralmente já vem com a pilha já, mas a gente acaba colocando umas outras. O que eu aconselho a vocês a fazer? Toda vez que vocês usarem essa Treina, ela vem com a bolsinha dela, vocês tiram essas pilhas aqui, né? Coloca do lado da bolsinha, do lado de mim assim, sabe? A bolsinha vem revestindo ela, a bolsinha não está aqui, mas está guardada. Então, tira sempre as pilhas, assim que vocês usarem, tira as pilhas, faz a medição que vocês precisam, tira as pilhas e depois quando for usar, vocês colocam de novo. Essa Treina Laser aqui, ela está custando por volta de 390, 360 reais. De fato, é um valor muito caro para uma treina, mas vale muito a pena mediante aquilo que ela traz para você, aquilo que ela traz de benefício para você que trabalha com obra, tá? Ou seja, você vai medir muito mais rápido e você vai ganhar muito mais tempo e mais profissionalismo. Quem te vê, vai ver com um olhar diferente. Bom, vamos agora para a funcionalidade dela. A primeira coisa, primeiro você vai apertar esse botãozinho vermelho, vai aparecer a primeira medição, tá vendo? Essa medição é a medição normal dela, que é quando você quer medir uma parede normal, um lugar que ela quer saber a medida de um cômodo. Ou seja, ela vai medir a partir daqui, você vai encostar isso na parede, exemplo. Vamos encostar isso nessa parede aqui, ó, tá vendo? E quando você apertar esse mesmo botão vermelho aqui, ó, tá vendo? Esse mesmo botão vermelho, ele vai medir a medida que você quer, entendeu? Entendeu? Então, encosta ela na parede, ó, exemplo. A gente mediu a primeira vez, ligou, encosta na parede, apertou de novo, ó, ela vai apagar. Quando ela apagar, ela passa a medida, tá vendo, ó, 3.8, 3.8, 3.8. Então, ela vai passar a medida. Então, a primeira funcionalidade é a simples de medir ambientes ou medir qualquer lugar que você queira. Você pode até colocar no chão e você ir aproximando, que é essa segunda aqui, ó. Vamos ver a segunda opção dela, é essa aqui, ó. Segunda função. Você vai apertar aqui embaixo, ó, tá vendo aqui? Essas são as funções dela. E aí você vai, a primeira função e na segunda função. Essa segunda função aqui, tá vendo? Dá uma olhadinha, ó. Ela tem uma setinha, uma setinha pra cima. Pra que serve isso aqui? Você vai apertar ela aqui assim, ó. Ligou. Aí quando você colocar assim, ela automaticamente, ela vai aparecer a medida que tem no ambiente. Exemplo, você quer 1,50, uma medida. E aqui tem três, se você ir diminuindo até 1,50, depois você marca no canto final aonde tem a medida correta que você precisa, entende? Então essa aqui é uma medição, tá vendo? É a medição que você vai basicamente aproximando ela até chegar na medida que você quer, tá? A terceira funcionalidade dela é metro quadrado, tá vendo? Ela te passa sempre a primeira parede, tá vendo? Essa paredinha aqui e depois ela vai passar no lado. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. A gente vai pegar e vai medir primeiro essa primeira parede aqui, ó. A luz acendeu, que é o primeiro toque, no vermelho. Segundo, ela vai medir. Primeira parede, 3,9. 3,9 é a medida. Aí, ó, observa que ela tava medindo a de baixo. Agora ela já tá medindo do lado. Então a gente vai pegar essa mesma medida agora. 4, tá vendo? 4,55. E ela faz a soma dos dois. 3,9 vezes 4,55, 13 metros e 7. Ou seja, ela já dá conta pra você. E um exemplo, vamos lá. Vamos supor que você queira medir um metro quadrado desse cômodo. Mas você quer medir a parede. Você vai medir o comprimento vezes a altura dessa parede. Ah, eu quero saber da outra parede também. É só você fazer assim, ó. Tem um ladinho aqui que é mais e o ladinho que é menos. Ou seja, o lado direito mais e o lado esquerdo. Você vem apertar mais e mede de novo a outra parede que você quer. Entendeu? Aí ela vai medir essa outra parede. E depois a outra parede. E aí você vai clicar de novo no mais. Quando você clicar no mais, ela vai fazer a soma daquela primeira soma que você fez. Juntando com a outra soma. Entende? Ou seja, você pode medir vários cômodos, várias paredes. E depois ela vai te dar a soma. Tá vendo? 26 metros. Aquilo dá pra enxergar muito bem porque ela aparece. Ao contrário, mais 26 metros. Ou seja, 13 metros mais 13 metros, 26 metros e 61. Então ela vai te dar a soma. A outra funcionalidade dela que eu não uso. Pra mim não serve muito bem. Mas tem pessoas que usam. É um metro cúbico. Tá vendo? É basicamente a mesma coisa. Você vai medir uma parede. Ó, a primeira apertada no vermelho. Ela vai acender. A segunda ela vai medir. Aí ela te dá 3.97. Depois ela vai medir a outra. Tá vendo? Ela mediu. Isso aí. Ela mediu. E aí ela vai te dar a quantidade de metros cúbicos que você tem no local. Entende? Então, essa medida pra mim não é necessário. Porque trabalho com gesso, com pintura. Pra mim não é necessário. Mas tem pessoas que utilizam. Então é bem legal. A terceira é medição em... A quarta. A quarta não. A quinta na verdade é a medição em raio. Tá vendo? Olha como ele mede. Vamos supor que você vai pegar... Vai fazer uma medida em um cômodo que ele é meio tortinho assim. Então isso aqui vai ser muito bom pra você. Pra poder medir. Exemplo. Você pega um canto que é torto. Você utiliza essa mesma medida assim. Vamos supor que aqui seja a parte maior. Tá vendo lá? Piscando aqui ó. A parte maior do cômodo. Primeiro. Mediu. E a parte menor do outro cômodo. E ele vai te dar a soma também desse. Se você quiser acrescentar. É só colocar no mais. Que é esse aqui. Ou no menos. Que é esse aqui. Vamos supor que você tenha medido um cômodo a mais. Aí o cliente fala pra você assim. Ah eu não quero o banheiro. Não. O banheiro eu não quero que você faça. Pode deixar. Aí você só apertar o menos. Mede o banheiro de novo. Aperta o menos. Ele vai retirar o valor acrescentado de todos os cômodos que você já mediu. Ou seja. É muito fantástico isso aqui. Você não precisa ficar anotando nada. Ele mesmo anota pra você. E essa última funcionalidade. Ela já tem. Vamos supor que você tenha esquecido. O que a gente fala pra você. Ah. Você mediu o quarto. Você lembra. Ah foi o quarto. Que eu medi. Foi o segundo cômodo que eu medi. Se você procurar aqui. Tá vendo. As últimas dez medições. Ele fica aqui. Tá vendo. Tem um disquinho aqui. E ele te passa as últimas dez medições que você mediu. E. Se foi metro cúbico. Se foi metro quadrado. Se foi metro linear. E assim por diante. Ele vai te passar tudo isso aí. Tá. Esse último botãozinho aqui. Esse último botãozinho pra desligar. Você clica nele. Pressiona ele. Que ele vai desligar. A sua trena. E pra você poder ligar. É só apertar isso aqui. Tá bom. É. Espero ter ajudado vocês. É. Eu sei que é um valor exorbitante pra pagar numa trena. Né. Mas. Essa trena laser da Bosch aqui. Eu já tenho por volta aí de uns quatro. Cinco anos com ela. E ela nunca me deu problema. É uma ótima trena. E uma trena assim de excelência. Tá bom. Pra você que tá vendo o nosso canal pela primeira vez. Se inscreve no nosso canal. Fica por dentro de todas as novidades aí. Comente livremente se você quer comprar uma trena laser. Se você viu algum vídeo no nosso canal. E você quer que a gente faça algum review. Alguma coisa diferente. Tá bom. Eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Que se inscreve no nosso canal. Que gostam do nosso trabalho. Tá bom. Comentem livremente. A gente tá aqui pra poder ajudar vocês. E cada vez o nosso canal crescer mais e mais. Tá bom. As nossas mídias sociais. SG. Suartilar com dois L's. Tanto no Facebook como no Instagram. E aqui no nosso canal principal. Que é o canal do YouTube. Tá bom. Tamo junto. Valeu. Valeu.